Olá! E aquela conferência da Xbox, hã? Opa, opa, vou-vos dizer uma coisa. Eu estava cheio de ansiedade, nervoso, com a barriga às voltas e cheio de gases. Cheguei a pensar que ia correr mal, sabem? O que era improvável, eu sei. Esta apresentação tinha tudo para correr bem. E tinha de correr bem, senão os fãs iriam ficar muito chateados. No entanto, a apresentação surpreendeu positivamente, mostrando novos jogos emocionantes e inovações incríveis. A Xbox realmente se superou desta vez. Que alívio. A comunidade está toda cheia de entusiasmo pelo que está por vir. Vocês viram o público? Todos a bater palmas ao Phil e companhia. E o Perfect Dark, que parece estar... qualquer coisa. Pronto, ok. Eu ainda não vi. Estou a gravar antes da apresentação. Pode ter sido cocó. Não sei. Não é que as apresentações nos últimos anos tenham sido más. Mas jogos cá fora para jogar, sabem? Que é para isso que eles servem. É que nada. Nem sei se falo disto para a semana. Já vai ser old news que ninguém quer saber. Pois são. Eu sei que é difícil e não queria estar a dizer-vos isto porque vos respeito muito. Gosto de vocês. Mas se tiver mesmo de ser, vão ter de ouvir o Split Chicken da manhã, terça-feira. Que o Rui e o Ricardo vão falar ao detalhe de todos os jogos apresentados. Até mesmo do Black Ops 6 que, como sabemos, vai ser o gote do Rui. Ok? Pronto. Mas é verdade. Começou o verão dos jogos e vimos muita coisa... boa. Demasiada até. Eu próprio não consegui ver tudo. Só a Guerrilla Collective durou 2 horas e mostraram 73 jogos em dia. E como é óbvio, vou falar deles todos... Não, não vou. Até eu tenho... tenho limites. Vou só realçar alguns que me chamaram mais a atenção, como o Clock Tower Rewind. Já sabíamos, e não é nada de novo, o Clock Tower é um jogo que foi lançado exclusivamente no Japão em 1995 para a Super Famicom. E eu gosto muito dele. Ele jogava através de emulação, porque... não tinha tempo para ir ao Japão. Mesmo sendo um jogo de 16 bits, ajudou a estabelecer o género de survival horror e ainda hoje me provoca ansiedade. Clock Tower Rewind promete a experiência clássica, mas com alguns ajustes, novas cutscenes com estilo de anime, vozes em inglês e mais. Outro jogo é o Post Trauma, um survival horror inspirado nos clássicos que definiram o género nas últimas décadas, combinando ângulos de câmara fixos com gráficos modernos. Jogamos com um condutor de comboio de meia-idade, preso numa realidade terrivelmente distorcida, e parece ser uma experiência macabra e sufocante que alterna entre realidades bizarras. Five Nights at Freddy's Into the Pit é mais um... um jogo FNAF. A franquia faz 10 anos e, para celebrar, estão a fazer um jogo com estilo retro, onde temos de sobreviver 5 noites de terror. Viajamos entre diferentes períodos temporais para resolver enigmas, reunir pistas e fugir da ameaça que nos persegue implacavelmente. The Transylvania Adventure of Simon Quest é um tributo descarado aos jogos Castlevania da Nintendo, no sentido em que uma pessoa olha e diz, olha um Castlevania. É um jogo de plataforma em estilo paródia, barra homenagem, ambientado num sombrio mundo de 8 bits. Simon Quest acaba de chegar à Transylvania apenas para descobrir que o seu rival caçador de vampiros, Stan Helsing, já adorretou o malvado Conde Drácula. Para recuperar a glória que deveria ser sua, ele viaja por toda a Valáquia para reunir o que precisa para ressuscitar o sombrio Conde, peça por peça, para depois de retá-lo pessoalmente. Egging On é um bom jogo para quem gosta de jogos como Only Up, Streamers e assim. Aqui controlamos um ovo, um ovo normal. Rolamos, saltamos e utilizamos o ambiente para alcançar novas alturas, tudo sem partir o ovo. Simples. Toxic Crusaders é um jogo de ação beat'em up, onde os jogadores assumem o controle de um dos 7 personagens jogáveis, cada um com movimentos e habilidades únicos. O jogo permite até 4 jogadores em modo corporativo local, permitindo que amigos se unam para enfrentar hordas de Radiation Rangers, bandidos, mutantes e galinhas zombies, através de 7 níveis repugnantes, renderizados em belos gráficos pixel art com cores vibrantes. Deathbound é um RPG de ação tipo Jogos Souls, situado num mundo onde fé e ciência colidem. Observa as essências de guerreiros caídos para acumular os seus poderes e habilidades. Sobrevive num mundo brutal onde o conflito divino entre a vida e a morte é um elemento fundamental da condição humana. O Reckless é um MMO de skate. Jogamos com até 50 skaters online, onde podemos realizar truques, encadear combos e desafiar a gravidade. Ao mesmo tempo, podemos construir skateparks e minijogos em conjunto com outros skaters em tempo real e partilhá-los com a comunidade. SteamWorld Iced 2, parte da franquia SteamWorld, combina plataforma com customização de navios e combate por turnos. No mundo steampunk pirata. Equipa e melhora a tua tripulação para os tiroteis por turnos, cheios de ação e participa em combates navais em tempo real. Mira, planeia e saqueia nesta aventura rudiosa de robôs a vapor. Bloodless é um jogo de ação e aventura estilizado, apresentando combates agressivos e não letais, centrados na mecânica de contra-ataque de esquiva da Ronin Tomoe, que luta apenas com os punhos para desarmar seus antigos aliados, o exército de samurais do Shogun Akechi. E chega, senão nunca mais saímos daqui. Já no evento do Vitor Antunes, mostraram mais imagens de jogos que já tinham sido mostrados. Umas coisinhas rápidas, como a SEGA mostrou novas imagens do Sonic Cross Shadow Generations, com lançamento previsto para outubro de 2024. No mesmo mês, no dia 11, será lançado o metafor Re-Fantasio. A SNK mostrou novas imagens do Fatal Fury City of Wolves, com lançamento para inícios de 2025. A Capcom apresentou-nos outro deslumbre do seu jogo de luta, com espadas, Kunitsugami Path of the Goddess, e do Monster Hunter Wilds. Anunciaram também mais 4 personagens para a próxima onda de DLCs do Street Fighter VI, entre eles dois personagens do Fatal Fury, Terry Bogarg e Mei Shiranui, e dois veteranos de longa data da série M. Bison e Helena. Hyper Light Breaker chega no final do verão de 2024, através de acesso antecipado. Valorant vai sair nas consolas Xbox Series e PlayStation 5 no dia 14 de junho. Pal World vai receber uma nova expansão no dia 27 de junho, que introduz uma nova região para explorar, novos palos, raids, uma nova fação e muito mais. Batman chega ao mundo da realidade virtual com Arkham Shadow, mostrar um trailer sem gameplay e chega exclusivamente ao Meta Quest 3 no outono deste ano. Dragon Ball Sparking Zero, no dia 11 de outubro de 2024. No entanto, a Bandai Namco revelou que as versões digitais Ultimate e Deluxe vão incluir acesso antecipado de 3 dias, o que significa que podes começar a jogar no dia 8. Alguém anda a aprender com a Ubisoft! E bem demais. Como incentivos às reservas do jogo, temos acesso antecipado a God Jetta, God Jetta Super Saiyan e God Jetta Super Saiyan God Super Saiyan. Também temos acesso antecipado a Broly, Broly Super Saiyan e Broly Super Saiyan Full Power e uma personagem jogável exclusiva. Não sabemos é quem, ainda. Temos 4 edições diferentes, o jogo base para os pobres, por 80€, Deluxe Edition por 100€, inclui o jogo, Season Pass e bônus, e o acesso antecipado. Ultimate Edition por 110€, que inclui o jogo, Season Pass e bônus, acesso antecipado, Ultimate Upgrade Pack e bônus, e é isso. E por último, temos o Premium Collector's Edition por 210€, que existe apenas em formato físico, que inclui o jogo, o Season Pass, o bônus, Ultimate Upgrade Pack e bônus, Steel Book, cartas do jogo oficial, um Metallic Bookmark e um Diorama. Um Diorama, uma estátua, o que quiserem chamar. Continuando, o The Final se vai receber um novo mod Ranked, bem como algumas novas armas e gadgets para lançar nos teus inimigos. A Season 3 será lançada no dia 13 de Junho. Tivemos a data de lançamento do Black Myth Wokong, prevista para 20 de Agosto, na PlayStation 5 e PC. Xbox vai ter de esperar mais um bocado, enquanto a equipa otimiza a versão Xbox Series X e S, para garantir que o jogo cumpra as normas de qualidade definidas para as outras plataformas. A S, vá, acho que é claro que o problema é a Series S. Apesar de estar disponível fisicamente, o jogo não incluirá um disco devido a problemas logísticos na distribuição global. A Game Science está a trabalhar para resolver estes problemas e a explorar opções para oferecer discos físicos no futuro. Falando em jogos físicos, finalmente Alan Wake 2 vai ter uma edição física e foi anunciada a sua primeira expansão, Night Springs, que traz 3 novos episódios com alguns personagens familiares enquanto vivem inexplicável. Os personagens incluem o xerife de Bright Falls, baseado em Team Breaker, uma empregada baseada em Rose Marigold, do Odeir Diner, e a protagonista de Control, Jesse Faden. A expansão já está disponível. LEGO Horizon Adventures é real e parece ser muito fixe. Com uma perspectiva isométrica, tivemos uma boa visão de uma grande variedade de ambientes. O jogo também parece incluir um sistema de construção de bases e será lançado no final deste ano para Playstation 5, PC e... Nintendo Switch. Exatamente, também fiquei chocado. Harry Potter Quidditch Champions. É um jogo de Quidditch. Do Harry Potter. Será lançado no dia 3 de setembro para Playstation 5, Xbox Series e PC. Provavelmente é a razão pela qual não temos o Quidditch no Hogwarts Legacy. A Blumhouse Games revelou uma série inteira de jogos de terror que vai publicar num futuro próximo. Bristol Theater of Idols parece ser um jogo de tiro em primeira pessoa onde os jogadores terão que usar o seu próprio sangue como munição contra as forças do mal numa representação sombria do folclore espanhol do século XX. E temos marionetas gigantes a prosseguir-nos o tempo todo. O que deve ser maravilhoso. Grave Seasons, descrito como um simulador de agricultura de mistério de assassinato sobrenatural perfeito para o Ricardo Correia somos um novo agricultor na cidade e devemos cultivar amizades e talvez até amor enquanto construímos o nosso negócio. Ao mesmo tempo, também devemos descobrir qual membro da comunidade é um serial killer. Sleep Awake. Um título de aventura em primeira pessoa que decorre num futuro distante onde as pessoas estão a desaparecer enquanto dormem. E aqueles que não desaparecem têm de sobreviver aos cultos mortais da última cidade na Terra. Fear of the Spotlight. Uma carta de amor arrepiante às histórias de terror adolescentes clássicos dos anos 90. Um jogo de terror com uma apresentação retro em que amigos invadem uma escola e resolvem um mistério com décadas enquanto tentam sobreviver à noite. The Simulation. Um jogo de terror sobre um videojogo encontrado na cena de um crime. jogamos como um designer de jogos que explora as profundezas do jogo nunca antes visto em busca de pistas sobre o que aconteceu. E por último, mostraram o Project C quer dizer, não gostaram nada de Sam Barlow e Half Mermaid Studio. Está a ser feito com a ajuda de Brandon Cronenberg diretor da Infinity Pool e filho do renomeado diretor de terror David Cronenberg. Não sabe mais nada sobre este projeto. Civilization 7 vai ser lançado para PC e consoles em 2025. Tivemos um trailer que inclui recriações de diferentes eras da civilização mas não apresentou qualquer jogabilidade. Teremos mais informações em Agosto. Neva é um jogo de ação e aventura cheio de emoção criado pela visionária equipa por trás do aclamado Grease. Conta a história de Alba uma jovem ligada a uma curiosa cria de lobo com cornos depois de um encontro traumatizante com forças fomberias. Juntos partem numa perigosa viagem por mundos outrora belos que se degradam à sua volta com cores deslumbrantes belos ambientes delicados e música suave. Cuff Bust jogamos com um koala ou que parece ser um koala que está a tentar fugir da prisão com os seus amigos. Temos de equipar ferramentas evitar guardas e executar o nosso plano de fuga. O jogo tem ambientes destrutíveis uma variedade de derrotas de fuga e, se conseguirmos acabamos numa praia a relaxar numa espreguiçadeira a fumar um ganda canhão disponível em 2025 no PC. Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind é um jogo beat'em up com uma arte retro incrível muito semelhante ao de Shredder's Revenge que suporta cooperação para até 5 jogadores. A equipe enfrenta uma reencarnação robótica do longo antagonista dos Power Rangers Roborita conjurou um portal para enviar-se de volta ao no tempo de modo a finalmente derrotar os Power Rangers formando uma aliança com o seu eu mais jovem. Está previsto para chegar às consolas e ao PC no final deste ano. Os desenvolvedores de Among Us Inner Sloth lançaram um fundo independente chamado Outer Sloth 6 jogos já foram assinados enquanto o estúdio visa ajudar outros envolvedores independentes e criar uma indústria melhor e mais saudável. Entre os 6 jogos estão Mars First Logistics da Shape Shop Battlesuit Aces da Trinket Studios Mossfield Archives do Studio Any Percent One BTN Bosses da Midnight Munchies Rogue Eclipse da Us Crafts Project Dosa do Outerloop Games outros estúdios também receberam financiamento para jogos não anunciados incluindo Strange Scafolds Visai Games e Cold Blood Inc. Ah, e mostraram um trailer da série animada da Mangas. Killer Bean este jogo parece ser qualquer coisa jogamos no papel de um feijão assassino renegado que elimina o lixo deste mundo uma bala de cada vez ao estilo de Max Payne. A história muda cada vez que começamos uma nova campanha neste shooter roguelike em primeira ou terceira pessoa podemos escolher e vai sair em acesso antecipado neste verão. Dear and Boy um poético jogo de plataformas onde seguimos a jornada de um rapaz que depois de um evento trágico decide escapar do seu próprio destino. Com um adorável companheiro veado em ambientes assustadores resolvemos puzzles e evitamos inimigos no caminho. O animal cresce gradualmente durante a história e torna-se um companheiro essencial e protetor ajudando o rapaz a encontrar força para se reconstruir e finalmente sair mais maduro desta experiência. Tears of Metal um roguelike cooperativo de hack and slash medieval onde abrimos caminho através de hordas de inimigos para recuperar a nossa ilha com a ajuda do nosso formidável batalhão escocês com muito metal à mistura. Mecha Break o trailer mostrou uma grande variedade de maneiras diferentes de equipar e lutar com os mechas é um jogo multijogador com 3 modos de jogo diferentes planeados com uma forte influência dos animes de mechas. Há um modo arena 3v3 um modo campo de batalha 6v6 e um modo PvEVP para até 60 jogadores. Os mechas são totalmente personalizáveis incluindo peças individuais armas e esquemas de cores. Ficamos a saber também que os notáveis artistas de mechas Takayuki Yanase que fez mechas para Metal Gear Gundam Armor Core Death Stranding e Junya Ishigaki que fez para Xenogears Gundam e Macross fazem parte da equipe de design de alguns dos mechas. Mostraram mais no Summer Game Fest mas vou terminar da mesma maneira que o Vitor Antunes terminou que foi com o Phantom Blade Zero. Mostraram um novo trailer de gameplay que parece fundir um ambiente de fantasia sombria com vibrações do Japão feudal. O combate quase transmite algumas vibrações de Bloodborne com sua velocidade e violência sangrenta. Sabemos que vai sair este ano para PS5 e PC. E acho que é uma boa altura para fazer uma pausa com o novo segmento desta semana que é O QUE FARIAS com 500€? Com base nos comentários da última semana podemos saber que o Ruben Santos em vez de comprar uma skin para o League of Legends ou uma Playstation 5 que agora já não corre jogos a 8K visto que tiraram 8K nas novas caixas da consola comprou o seu primeiro e atual carro um Citroën na AX são escolhas Ruben alguns preferem um veículo motorizado com rodas para transporte de pessoas ou cargas outros preferem uma skin de 500 paus agora imagina o carro que podias comprar com 1 milhão de euros já que o Zé Maria Pincel pagou esta semana mais de 1 milhão de euros por uma skin do CSGO uma AK47 em azul gema padrão 661 uma skin de arma única em condição de fábrica nova equipada com estado estou-me a cagar é uma skin que custou mais de 1 milhão de euros ao gay o preço de 2 trailers de 4 minutos no Summer Game Fest pá ou 4 trailers de 1 minuto cada já o F7 Gaming com 500 euros comprava umas quantas grátis de cerveja para se precaver de um eventual apocalipse zombie o que me parece ser uma escolha mais sensata o Speedmaniac diz que 550 euros dá para muita coisa tipo um MetaQuest 3 que no PC faz coisas que o PSVR 2 não vai fazer olha e vou aproveitar o teu comentário para dizer que sim a partir do dia 7 de agosto podem comprar um apêndice para poder usar o PSVR 2 no PC é verdade agora podem ter a experiência do PSVR 2 no PC enquanto jogam Off-Life Alyx mas sem HDR feedback acompanhamento de olhos gatilhos adaptáveis e feedback háptico temos vibração normal e já vamos com sorte exato que é o que o Speedmaniac estava a dizer e bem isso significa que parte das funcionalidades do PSVR 2 não podem ser usadas no PC mesmo que outras possam como no caso do MetaQuest 3 e é no MetaQuest 3 que também vamos poder jogar o recentemente anunciado Hitman 3 VR Reloaded visto que será exclusivo do MetaQuest 3 no jogo poderemos usar dois braços apresenta um novo estilo artístico cel-shaded novas funcionalidades e melhorias desenvolvido pelo estúdio XR Games em parceria com a IO Interactive acredita-se que Hitman 3 VR Reloaded estabelecerá um novo padrão para trazer franquias AAA para o MetaQuest oferecendo a experiência mais imersiva até à data a ver vamos se isso é verdade no dia não sei ainda porque não disseram para além da Guerrilla Collective e do Summer Game Fest também tivemos o Day of the Devs Devolver Direct Feature of Play Walsam Direct Latin American Games Showcase Woman-led Games Feature Games Showcase e o Xbox Game Showcase e a começar entretanto na hora da gravação o PC Gaming Show e o Ubisoft Forward no dia 11 também vamos ter gameplay do Dragon Age Dread Wolf que mudou oficialmente o nome para Dragon Age The Veil Guard o que eu estou a dizer é que há muitos jogos muita coisa boa e agora é melhor focarmos só no que há de novo esta semana Rocket Knight Adventures Resparked é o relançamento de uma coleção eletrizante de 3 jogos clássicos onde os jogadores revivem a experiência nostálgica de jogos de plataforma tornando-se Sparkster como Sparkster prepara-te para combater um exército de robôs e porcos para salvar a princesa nesta coletânea inclui Rocket Knight Adventures Sparkster Rocket Knight Adventures 2 Sparkster um museu um leitor de música um modo Boss Rush podemos guardar um jogo em qualquer altura uma funcionalidade de rebominar e muito mais disponível no dia 11 de junho na Playstation 4 e 5 e Nintendo Switch Neon Squad Tactics uma experiência eletrizante de tácticas por turnos onde tu os teus amigos ou aliados online trabalham juntos para completar missões para corporações poderosas utilizando uma mesa holográfica que projeta parte da tua consciência numa equipa cibernética de heróis chamada Neon Squad bem-vindos a Ultra City uma metrópole cyberpunk onde as ruas iluminadas por Neon pulsam com vida cibernética em Neon Squad Tactics projeta a tua consciência numa equipa de heróis habilidosos e embarca em missões ousadas sob a orientação de um enigmático mentor navega pelo vibrante mundo a partir de um bar virtual utilizando uma mesa holográfica como interface o pensamento estratégico e o trabalho em equipa serão essenciais para coordenar as ações da tua equipa em batalhas táticas por turnos forja alianças ultrapassa os teus inimigos e torna-te uma lenda no mundo iluminado por Neon do Neon Squad disponível no dia 13 de junho para MetaQuest 2 3 e Pro Pathfinder Wrath of the Righteous A Dance of Masks é o sexto e último DLC Premium para Pathfinder Wrath of the Righteous no passo de temporada 2 a derradeira carta de amor para o Knight Commander e os seus companheiros fiéis reúne todos os companheiros e viaja de volta aonde tudo começou a cidade de Canabris destruída e agora renascida das cinzas visita um festival celebra as tuas vitórias encontra amigos e pessoas queridas assiste aos fogos de artifício e detém os planos dos vilões que querem estragar a festa uma nova aventura vai levar-te de volta a Canabris e além até uma nova fortaleza inimiga com eventos pessoais para cada companheiro já os vistes lutar agora vê como aproveita um dia de folga um novo evento romântico com cada companheiro relacionável uma arena de outro mundo onde podes testar o teu poder contra inimigos verdadeiramente míticos 11 novos arquétipos de personagem uma nova arma e a habilidade de alternar o manejo da arma entre uma e duas mãos e muito mais certamente disponível no dia 13 de junho para Playstation 4 e 5 Xbox One e Series Nintendo Switch e PC Master Hunter Stories Remaster Embarca numa viagem por um mundo vibrante onde monstros poderosos vagueiam e as pessoas ganham a vida ao caçá-los Aninhada e escondida nesta terra encontra-se uma aldeia onde os habitantes locais seguem um conjunto diferente de costumes Aqui os montadores de monstros tornam-se amigos dos monstis em vez de os caçar Ao contrário dos caçadores os montadores formam laços e desfrutam do poder das pedras de afinidade que lhes permitem explorar juntos o vasto empolgante reino Luta lado a lado em batalhas emocionantes choca ovos de monstis e personaliza o teu companheiro de acordo com o teu estilo Agarra no teu equipamento e prepara-te para uma viagem épica pois Monster Hunter Stories também vai receber novos recursos e melhorias nesta versão Monta os teus monstis com detalhes impressionantes em ecrãs maiores com modelos texturas e iluminação em alta definição áudios em japonês e inglês inclui suporte adicional de idiomas incluindo português do Brasil chinês tradicional e simplificado coreano russo polonês e árabe e tem um modo museu onde vamos poder ouvir faixas musicais do jogo e visualizar os bosses dos artistas Monster Hunter Stories é um jogo de RPG desenvolvido pela Capcom EA Marvelous e publicado pela Nintendo para a Nintendo 3DS em 2016 e um ano depois para Android e iOS esta nova versão estará disponível para a Nintendo Switch PC Playstation 4 e 5 no dia 14 de junho agora são à parte que provavelmente não interessa a ninguém mas eu acabei de me perceber que aqui neste jogo eles chamam Monsties ou os Monstros porque é uma combinação de Monsters com Besties aqui neste jogo os Monstros são os nossos Besties e sim eu percebi que aqui os Monstros são nossos aliados e não são para ser caçados como no Monster Hunter tradicional mas os nossos Besties os nossos BFF Best Friend Forever ai o que é vou chegar ao pé de um Elder Dragon olha queres ser o meu Bestie ai isso foi estúpido não foi foi um bocado se calhar vamos continuar ou até se calhar vou editar isto fora não não vou abraçar a estupidez siga no mesmo dia sai o Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin jogas como o neto de Red um montador lendário a história começa com um encontro predestinado com Anna uma garota serpariana que recebeu um ovo com o potencial de chocar um lendário Ratteless que pode causar caos se despertar o seu poder destrutivo embarca numa jornada que testará os laços da amizade do mundo em constante mudança e descobre a verdade por trás das antigas lendas originalmente lançado para a Nintendo Switch e PC em 2021 agora também disponível para Playstation 4 e 5 Shinigami Tensei 5 Vengeance embarca na versão definitiva do aclamado Shinigami Tensei 5 anteriormente exclusivo para a Nintendo Switch agora expandida com uma nova história demónios adicionais e escolhas cruciais que moldarão o destino da existência o jogo inclui duas histórias completas o novo percurso Canon of Vengeance e o percurso original Canon of Creation Canon of Vengeance uma trama dramática de vingança com novas personagens e demónios animáticos as Kudis 2 Canon of Creation mexe no eterno conflito entre anjos e demónios onde o protagonista luta pelo destino do mundo após um encontro inesperado e um desvio não planeado em Tóquio o protagonista acorda numa Tóquio pós-apocalíptica chamada Dahat ele une-se a um salvador tornando-se um Nahubino e a explora Dahat enfrentando divindades e demónios enquanto busca respostas e determina o destino do mundo esta versão de Vengeance inclui gráficos impressionantes uma atmosfera sombria novas áreas demónios e nova música sistema de combate aprimorado novas experiências com demónios e maior a exploração e com escolhas cruciais confronta ideologias e forja o teu caminho no mundo em colapso esta nova versão estará disponível no dia 14 de junho não só na Nintendo Switch mas também na Playstation 5 e 4 Xbox One Xbox Series e PC Fit My Zoo Imagina o seguinte os teus amigos do zoológico embarcaram num luxuoso retiro de férias num hotel exclusivo com um enorme oásis de piscina só para eles mas há um problema todos estão a disputar o espaço numa boia colossal e precisam da tua delicadeza para que tudo dê certo a tua missão caso decidas aceitá-la aconchegar a equipa do zoológico cada nível revela um grupo de criaturas todas ansiosas por um lugar para descansar e relaxar na boia prepara-te para te misturar com 28 espécies diferentes desde cobras esbeltas a pandas fofinhos leões majestosos e capivaras peculiares e muito mais prepara-te para embarcar numa aventura zootástica repleta de risadas relaxamento e o charme indomável dos nossos chamados amigos animais embarca nesta aventura e ajude a equipa do zoológico a ter as férias dos seus sonhos no dia 14 de junho na Nintendo Switch E é isto eu sei um bocado fraquito parece que realmente não é a melhor altura para lançar jogos vou colocar um extra que é um bocado batota primeiro porque já saiu no dia 7 de junho e porque está em acesso antecipado mas é o bodycam disponível na Steam é um jogo ultra realista que está a dar que falar devido à sua qualidade gráfica que usa o Unreal Engine 5 é um jogo multijogador de tiro em primeira pessoa desenvolvido apenas por dois entusiastas franceses de videojogos com idades entre 17 e 20 anos o jogo foi projetado para ultrapassar os limites do realismo e do fotorrealismo uma experiência verdadeiramente revolucionária para o género e parece que conseguiram bonito é agora se é divertido não sei o jogo tem alguns bugs mas parece estar a ir num bom caminho bom a Nintendo adicionou 5 jogos do Mega Man para Game Boy à subscrição do Nintendo Switch Online os jogos são Mega Man Dr. Willys Revenge Mega Man 2 Mega Man 3 Mega Man 4 e Mega Man 5 todos agora parte da biblioteca Game Boy da Nintendo Switch Online já no Game Pass de Personalization no dia 12 de junho Isonso e Calixto Protocol no dia 13 Steel Wax The Deep no dia 18 e é tudo no dia 15 vão sair do Game Pass Bramble The Mountain King Ion Life Rune Factory 4 Special Space Lions From the Far Out The Book Walker e está tudo no PS Plus já podem adicionar à vossa biblioteca SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake a.e.w. Fight Forever e Streets of Rage 4 no tier extra Cricket 24 no dia 5 de junho e GTA San Andreas The Definitive Edition no dia 7 no tier premium para PSVR 2 disponível desde o dia 6 de junho Ghostbusters Rise of the Ghost Lord Welcome Out Minigolf Synth Riders Before Your Eyes The Walking Dead Saints and Sinners capítulos 1 e 2 e a partir do dia 11 de junho também no tier premium Tomb Raider Legend Star Wars The Clone Wars Sly Cooper And the Thievius Raccoonus 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 É isso Além disso serão removidos da seleção do PS Plus extra e premium no dia 18 de junho o Badger Edge of Control HD Brothers A Tale of Two Sons DC League of Super Pets The Adventure of Crypto and Ace Dodgeball Academia Grand Theft Auto V Indivisible Monster Jam Steel Titans MotoGP23 SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated The Talos Principle Deluxe Edition The Wild at Heart Unturned E é isto Até fiquei sem ar No que toca a mais comentários da semana passada tivemos o Gonçalo Pereira Andrade que disse Olá Carlos e Rui estou muito feliz com este vosso programa não falaram do Silent Hill Transmission que deu depois do PlayStation State of Play e foi muito bom adoro o Silent Hill 2 apesar de nunca o ter jogado até ao momento parece que a empresa polaca Bloober Team está a fazer um bom trabalho vamos ver como será o resultado final deste novo remake um grande abraço grande abraço Gonçalo é verdade não referi aqui o Silent Hill Transmission falha minha embora não tenhamos recebido detalhes sobre Silent Hill F e Silent Hill Townfall fomos presenteados com novos detalhes e 13 minutos de jogabilidade do remake do Silent Hill 2 além de uma visão dos bastidores do próximo filme de terror Return to Silent Hill a Konami também partilhou detalhes sobre a pré-venda do Silent Hill 2 remake incluindo a confirmação de quem encomendar a edição deluxe pode jogar a partir de 6 de outubro ou seja dois dias mais cedo isto parece agora que é moda e os proprietários da edição deluxe vão receber o artbook digital do jogo a banda sonora e alguns cosméticos no jogo vamos fazer figas para que o jogo esteja bom obrigado Gonçalo o F7 para além de comprar 500 euros em cerveja diz também boas o State of Play foi uma bela forma de encher chouriços à moda do Alentejo sem querer ofender porque até essas chouriçadas alentejanas são melhores que os jogos apresentados no State of Play continuem com esta excelente rúbrica pois assim até dá gosto de ver o que há de novo nesta indústria que tanto amamos agora vou voltar para o meu velhinho com o Dora Amiga 500 e continuar a jogar o Beneath a Steel Sky tenho que terminar aquilo hoje grande abraço grande abraço F7 obrigado e realmente não vamos ofender aquilo que é um bom chouriço alentejano com carne de suína selecionada especiarias sal e alho reconhecido pelo seu sabor autêntico e delicioso sendo ele curado e fumado lentamente para obter uma textura e sabor perfeitos no entanto era preciso um state of play para mostrar aquilo que foi mostrado eu também acho que não para quem não conhece o F7 está a jogar aquilo que é considerado por muitos um dos melhores jogos de aventura point and click que existe que saiu para Commodore Amiga e MS Dodge em 1994 desenvolvido pelo estúdio britânico Revolution Software e publicado pela Virgin Interactive Entertainment situado num futuro distópico e cyberpunk o jogador assumiu o papel de Robert Foster que foi deixado numa terra devastada conhecida como Day Gap quando criança ia adotado por um grupo de aborígenes locais adaptando-se gradualmente à sua vida na natureza após muitos anos oficiais e seguranças armados chegam matam os locais e levam Robert de volta a Onion City ele escapa e em seguida descobre a corrupção que está no coração da sociedade se não tem uma amiga 500 como o F7 podem simplesmente ir ao GOG ou à Steam que o jogo está disponível gratuitamente em 2020 saiu uma sequela chamada Beyond a Steel Sky que hoje existe para tudo Playstation 4 e 5 Xbox One e Series Switch, PC MacOS e iOS e que se passa 10 anos após os eventos do primeiro o vídeo Jerry Vaz diz anda a jogar Majora's Mask 3D como parte da minha épica aventura de acabar todos os mainline zeldas por ordem de release isso e por ainda ter Backlog na 3DS para limpar e estou a trabalhar nisso no PC estou a jogar Portal Revolution estava a ouvir o vídeo em background e de repente ouvi o meu nome e o meu cérebro bugou ali um segundo bom vídeo desejo sorte e que isto ganhe muito mais público bom parece que o teu cérebro vai bugar outra vez Majora's Mask 3D é um clássico agora o Portal Revolution não conhecia para quem também não conhecia é um modo gratuito para o Portal 2 mas um modo bem completo é uma nova história com personagens originais que se passa antes dos eventos de Portal 2 nas instalações mortas e em decadência da Aperture tem mais de 8 horas de jogo e 40 novas câmaras de teste que utilizam novas mecânicas isto parece ser muito fixe obrigado pela partilha e força aí na tua aventura em jogar todos os Yellow Mainline foi inteligente da tua parte de serem os Mainline se não tinhas de jogar os da Philips CDI que te lixavas obrigado a todos pelos comentários podem continuar a comentar o que andam a jogar porque é interessante para mim que encontro sempre pérolas todas as semanas bem eu fico por aqui se não como o Ruben Miguel diz qualquer dia são 4 horas e eu não tenho vida para isso e tenho de ir a editar isto e ver o Xbox Showcase que vai ser incrível vamos ver aliás vocês já viram eu ainda não vi são 18 horas aqui em França ou seja 17 horas aí nem me lembro por aí que horas é que aquilo dá mas sei que tenho que editar isto porque o objetivo é sair isto amanhã segunda-feira e vamos ver se vai sair a tempo espero que sim bom as minhas expectativas estão altíssimas vá e não se esqueçam de voltar na próxima segunda-feira para ver o que há de novo tchauzinho tchau